Era uma oliveira Esta oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Mas se era eu No meu coração Em um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado Eu fui enxertado No meu salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Eu sou feliz Cristo é a Oliveira Ele sou feliz Ele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na Oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dar frutos nós Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a Oliveira É Deus me vivo e eu Cristo me veni Amém